E aí pessoal do YouTube que assistem o meu canal, aqui é R.M. Rivaldo, vários vídeos aí pra vocês Mostrando pra vocês hoje aqui a montagem da ferragem de um poste, um poste de 6 metros Mostrando pra vocês a montagem passo a passo e o concretamento do poste pra vocês aí, tá ok? Mostrando aqui pra vocês a minha ferragem, pronto, essas aqui são as minhas ferragens Essas ferragens aqui são 6 metros, a minha ferragem aqui para o poste de 6 metros, tá vendo aí? Essa é a minha ferragem para o poste de 6 metros Tá vendo? Ponta a ponta mostrando pra vocês aí a ferragem para ser armada uma ferragem de 6 metros, um poste de 6 metros Pronto, aqui eu tenho uma bitola de 5,16 e duas bitolas de 1,4, tá vendo? Essas duas bitolas aqui são de 1,4 para fazer o poste de 6 metros, tá vendo aí? Pra ser enchido esse poste de 6 metros, eu preciso de 18 peças dessas daqui, tá vendo? Isso aqui são 18 estibo Eu tenho esses estibo aqui, grande, estibo pequeno e estibo médio Mostrando pra vocês aqui, esses são estibo estrela, tá vendo? Estibo estrela Essa medida desse estibo aqui estrela, ele é 15 por 9 Esse outro aqui é estibo 12 por 8 E o menorzinho é estibo de 10 por 5 Cada espaço desse estibo aqui vai ser distribuído Eu vou mostrar passo a passo pra vocês aí Distribuindo meus estibos na minha ferragem para a poste de 6 metros Tá ok, pessoal? Vou mostrar pra vocês aqui a distribuição dos meus estibos, tá vendo? Aqui é o mesmo estibo, aqui é amarrado a minha ferragem Olha Tá vendo? Aqui toda a sua minha distribuição aqui de estibo Aqui é a minha ferragem, tá vendo? Pra você ver aqui, essa parte aqui, são os menorzinhos, tá vendo? Essas são as menores Esse são as do meio Aqui tá a minha ferragem todinha já, distribuição de estibo Vou mostrar passo a passo a vocês agora Eu amarrando o meu arame 18 Esse é o meu arame 18, tá vendo? Vou amarrar aqui o mesmo estibo pra vocês Vou amarrar aqui o meu estibo, tá duas voltas Rabo de macaco Outro de baixo Duas voltas Rabo de macaco, tá vendo? Esse outro aqui Duas voltas Rabo de macaco Vem aqui, ó Coloca o peixe Então, se vê aqui, ó Amarrado aqui, tá vendo? Vou mostrar pra vocês aí Todo o meu estibo amarrado aqui, ó Esse é a minha ferragem para poste de 6 metros Ok, pessoal? Daqui a pouco eu mostro ela toda amarrada pra vocês aí Tchau, tchau, tchau Música Música Viu? Estou passando para vocês aqui a minha ferragem que vai ser concretizada agora. Essa é a minha ferragem de um posto de 6 metros. Tá vendo? Música Essa aqui é a minha ferragem de 6 metros. E essa aqui é a minha curva. Música Mostrando para vocês aí a concretização do posto de 6 metros. Música 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 E aí pessoal do Youtube. Finalizando aqui para vocês aqui mostrando a desmontagem aqui de um poste. Desinformando um poste aqui para vocês. Um poste de 6 metros. Com a ajuda do companheiro de trabalho ali ó. Eu aqui na ponta de carro. A gente vai desmontar agora o poste. Vamos lá amigo. Música E aí pessoal do Youtube. E aí pessoal do Youtube. Isso aí foi mais um vídeo aí para vocês aí. Mostrando a desinformação de um poste aqui para vocês. Tá ok? Até o próximo vídeo. Não esqueça aí de deixar os seus comentários. Tá certo pessoal? Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.